Vocês sabem porque eu fiz a historinha do Mongo e Drongo e a Pedra? É porque muitos tempos antes eu tinha feito uma historinha Uma tirinha com quatro partes, mas igualzinha Só que eu fiz o remake que eu fiz ontem do Mongo e Drongo e a Pedra Bem, no que faz tempo não tinha nenhum nome Nem tinha o nome de que historinha era Na de hoje eu botei o Mongo e a Pedra pra ficar mais melhor Eu vou tirar umas fotos pra mostrar pra vocês Como é E faz muito tempo Eu até sabia escrever Aqui gente, a tirinha que faz tempo que eu fiz Faz muito tempo, faz tempo Então não sei se eu digo que faz muito tempo Muito Tá, acho que faz muito Aí eu disse Foge Drongo E eu disse Não Mongo Você tem que Isso daqui é um N, não um M Você tem que fugir Por quê? Foi logo uma pedra, vai cair em a gente Não tem Jaca Torta Aduide E essa historinha que faz muito tempo E é interessante Digam que faz muito tempo